Sinceramente, eu gostaria de acordar todos os dias em um lugar desse, viu? Todos os dias em um lugar desse. Dá uma voltinha aqui, se vocês conseguem filmar. Se vocês conseguem filmar aqui, se vocês conseguem filmar aqui. Não faz mal não, acordar todos os dias em um lugarzinho desse, não faz mal não. Eu penso que não faz mal não, viu? Tem que acordar todos os dias em um lugar desse. Eu tenho uma ligeira impressão que não faz mal nenhum para a saúde, viu? Dá para acordar todos os dias aqui. Um visual desse, para quem gosta de praia, pra quem gosta de beach, eu acho que não faz muito mal não. Será?